Dispense, bó, um bagulho desse Vai irritar muito os MC Boy e o Gu O apelão, o apelão, copia e ratão Saí da roda de fogo e fui parar na Guabiraba Chegando na festinha, uma tremenda cachorrada Bagulho doido, elas querem sentar em nós três Aqui em Nova Jazz, nós só anda DC Way Em Nova Descoberta, nós só anda DC Way Eu com o oitão na mão, em Nova Descoberta Escama no DC Way, as bichinhas jogam pepeca Vai sarrar na peça, vai sentar na peça Então bate com atenção que eu cheiro pó na bunda dela Eu com o oitão na mão, em Nova Descoberta Escama no DC Way, a bichinha joga pepeca Vai sarra na peça, vai sentar na peça Então bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Eu cheiro o pó na bunda dela Eu cheiro o pó na bunda dela Bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Ninguém tá aguentando com ele não Apelou no beat, cara Vai sarra na peça, bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Saí da roda de fogo e fui parar na guabiraba Chegando na festinha uma tremenda cachorrada Bagulho doido, elas querem sentar em nós três Aqui em Nova Jessie, nós só anda DC Way Em Nova Descoberta, nós só anda DC Way Eu com oitão na mão, em Nova Descoberta Escama no DC Way, a bichinha joga pepeca Vai sarra na peça, vai sentar na peça Então bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Vai sarra na peça, vai sentar na peça Então bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra Vai sarra na peça Badão bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Cheiro o pó na bunda dela Cheiro o pó na bunda dela Badão bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Meu com oitão na mão, em Nova Descoberta Escama no DC Way, a bichinha joga pepeca Vai sarra na peça, vai sentar na peça Então bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Ninguém tá aguentando com ele não Apelou no limite, cara Então bate com atenção que eu cheiro o pó na bunda dela Eu cheiro o pó na bunda dela